Abra, cadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra, cadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abra, cadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra, cadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar Abra, cadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra, cadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade Abra, cadabra, um toque vira mágica Acredite que tudo é de verdade Abra, cadabra, um toque vira mágica É festa todo dia, é só felicidade A festa tá bonita, não tem hora pra acabar Você tá convidado, vem com a gente dançar Pra ser feliz pra sempre, é só você cantar É só fechar os olhos pra magia começar A festa tá bonita, é só feliz pra sempre, é só feliz pra sempre Seja feliz pra sempre, é só feliz pra sempre